É muito engraçado a gente ver a quantidade de pregadores talentosos que não conseguem romper, a quantidade de advogados talentosos que não avançam, a quantidade de pessoas talentosas que nenhum emprego consegue. Lógicas vão dizer que a culpa é da pandemia, lógico, eles vão sempre alegar algum fator, mas a maioria não é esse. A maioria das pessoas que não estão conseguindo emprego, tendo muito talento, elas perdem na entrevista. Por que elas perdem? Elas não sabem como comunicar nem as habilidades que têm, não deram um jeito de vencer a timidez, de romper os seus limites e de crescerem. Gente, até quando, até quando você vai desprezar o poder que tem a comunicação? Até quando você vai desprezar o poder que tem a oratória? Do que adianta saber muito, mas na hora de passar o conteúdo, você não tem habilidades para passar o conteúdo. Do que adianta você ficar na sua casa, admirando quem fala bem, admirando quem tem uma desenvoltura e às vezes você alimentou na sua ideia, sabe o que? A ideia de que quem fala bem é porque recebeu um dom, quem fala bem é porque recebeu algo especial, ou seja, enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, desceu um espírito em mim, tomou a minha mente e eu estou conseguindo falar com você sem ter nada escrito na minha frente, sem estar lendo coisa alguma. Não, é porque você recebeu a unção. Amigo, quem é ungido, é ungido vendendo, é ungido comprando, é ungido dirigindo, é ungido conversando, a unção está em você permanentemente. Então eu quero que você entenda claramente que o maior fator que tem impedido você de crescer, que tem impedido a sua família de ter qualidade de vida, que tem impedido os seus filhos de estudar em boas escolas, você de andar em um bom carro, é você mesmo, porque você não se dedica em aprender aquilo que mais precisa. O que você precisa aprender? Lógico, oratória, comunicação. Do que adianta ter um bom produto e não saber como falar desse produto para as pessoas? Do que adianta você ter muito conteúdo e não saber passar esse conteúdo para as pessoas? Do que adianta você ter muitos livros já lidos? Do que adianta ter um seminário teológico muito bom? E quando você pega o microfone, parece que você é um analfabeto, porque não domina a arte da comunicação e muitas vezes você fala mal de quem domina. Ah, ele prega muito raso. Ah, ele nem sabe o que fala, ele não sabe o que fala e as pessoas querem ouvir ele. E escute, você precisa urgentemente de mudar os seus padrões. Urgentemente. E a oportunidade chegou. Você precisa estudar oratória. Você precisa dominar essa ciência. Você precisa saber trabalhar a sua postura. Você precisa saber trabalhar bem os seus gestos. Você precisa saber como usar as emoções ao seu favor. Hoje, já se falam de cerca de 47 emoções. Temos as seis emoções primárias. E às vezes, você nem sabe o impacto que tem o bom uso das emoções no processo da comunicação. Você precisa saber falar bem daquilo que você traz. Falar bem do produto que você está apresentando. Então, é muito importante isso. E você precisa entender que o tempo é agora. Por que ficar demorando? Por que ficar esperando uma outra semana? Às vezes, as coisas não fluem na sua vida. Porque você está me assistindo. E você já disse, um dia eu farei o curso de oratória. Um dia eu vou melhorar. Já fazem anos que você carrega essa ideia. De que um dia vai fazer. Um dia vai fazer. E nunca acontece. E eu sou honesto. Nunca vai chegar esse tal de um dia. Porque quando você vai no calendário, não existe esse dia lá. Esse chamado um dia. No calendário tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e depois domingo. Tem que ter um dia. Esse dia você pode dizer, hoje, segunda-feira, eu começo um novo tempo na minha vida. Ou eu vou começar na quarta-feira, dia tal, 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 tal. Tem que ter definido um dia, uma hora ou em algum momento. Você tem que romper. Você tem que tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Olha quantos comunicadores estão crescendo. Quantas pessoas que têm menos conteúdo do que você estão chegando mais longe. Quantas pessoas que estudaram menos do que você e estão parecendo até que têm mais do que você. Porque domina o que você não domina. A oratória. Você precisa entender de treinamentos. Você precisa entender de dicção. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o comunicador não nasce feito. Ele se forma através do tempo, através do esforço, da dedicação. Lembrando que a oratória é uma arte. Por que é uma arte? É artesanal que você escreve, que você digita, você usa as suas mãos. Olhe para a história. Olhe para os grandes nomes, para as grandes personalidades. E eu já vou te despertar para você prestar atenção em duas coisas. Observa como as pessoas poderosas falam. E observa como as pessoas fracassadas falam. Observa como é a postura das pessoas poderosas. E olha como é a postura das pessoas que, às vezes, passam como se fossem irrelevantes. Tendo muito poder para gerar grande relevância. Gente, não se trata do que o governo vai te dar. Não se trata do auditório ser ruim ou do auditório ser bom. Porque, geralmente, os comunicadores que não são bons, eles culpam o auditório. Ah, esse auditório não é bom. Essa igreja não é boa. Esse povo não é bom. Essas pessoas não querem me ouvir. Não existe auditório ruim. Existem comunicadores que não são interessantes. Às vezes, não é interessante te ouvir. Não é à toa que nem você aguenta se ouvir. Quando coloca um vídeo seu falando, você mesmo tira o vídeo. Você mesmo sai de cena. Porque você já entendeu que você não é interessante nem para você mesmo. Que tal mudar isso? Que tal fazer tudo isso diferente? Que tal você se dedicar para você romper? Que tal, na próxima vez que você for trabalhar com venda, você fazer a apresentação e já fechar o negócio? Eu lembro que, na última vez que eu fui trabalhar com venda, era um processo de marketing multinível. Lembro, literalmente, cada três apresentações, eu fechava dois negócios. Aí, o pessoal da equipe achou um absurdo. Porque era o que mais vendia. Eu vendia, toda vez, três apresentações, dois negócios fechados. Aí, eles me procuraram e disseram, o que é que você tem, cara? Eu falei, o que eu tenho é o seguinte, eu faço curso de oratórias, de oratória, eu estudo, eu pesquiso, eu procuro entender o processo da comunicação. É isso que tem me ajudado. Você tem que ser bom nisso. Você tem que treinar isso. Você tem que ter o hábito de ouvir bons oradores. Você lembra que Jesus Cristo, ele começou, antes dele começar a pregar o evangelho do reino, ele foi ouvir o maior orador da sua época, que era o João Batista. Escute isso. Na descrição desse vídeo, eu coloquei o número do meu WhatsApp. Por quê? Eu estou com um curso disponível para te ajudar, para você romper. O que você vai aprender nesse curso? Superar o medo de falar em público. Falar com habilidade desenvoltura. Você tem que ter habilidade no processo de comunicação, de maneira que se tem mil pessoas te ouvindo, você vai atrair a atenção das mil pessoas. Você vai aprender o quê? Como manter a atenção do auditório, porque tem pessoas que chamam a atenção do auditório e quando passa-se cinco minutos, sete minutos, as pessoas já perderam o interesse de ouvi-las, porque ela é chata. Ela não tem as habilidades de manter essa atenção em alta. Você vai aprender como projetar uma imagem confiante, não é a imagem arrogante, não é a imagem prepotente e orgulhosa. Como projetar uma imagem confiante e simpática. De maneira que as pessoas olhem para você e te assistam. Você vai aprender nesse curso como. Como você quebrar o gelo do auditório. Você chega no ambiente, o auditório está gelado, está tudo sem graça e você já sabe fazer um quebra-gelo. Você vai aprender como manter o equilíbrio emocional da plateia. De maneira que sobe, desce, desce, sobe. De maneira que no final as pessoas estão apaixonadas pelo conteúdo que você passou. Quanto vai custar um curso desse? Lógico, um curso desse, hoje está valendo em média de seis mil reais. Seis mil reais. Mas é caro. Como caro? Algo que você vai aprender que vai revolucionar a sua vida. Vai revolucionar a sua qualidade de vida. Mas, eu estou com a promoção. Você pode olhar a data do vídeo de hoje. A promoção, para quem me chamar durante os próximos sete dias, você vai fazer o curso por apenas cento e noventa e sete reais. Somente isso, cento e noventa e sete reais, valor único, você vai ter mais de cinquenta aulas. Tem noção do que é isso? Mais de cinquenta aulas de oratória. Com quem? Comigo, que já viajei África, Europa, vários países aqui da América Latina. Já preguei em todas as regiões do Brasil. Tenho milhões de vídeos e milhões de seguidores nas redes sociais. Aliás, milhões de visualizações e milhares de seguidores nas redes sociais. Então, vem estudar comigo. Me chama, porque essa promoção tem tempo limitado. São sete dias que você tem para adquirir esse produto. Deus te abençoe.